Olá, minhas princesas, tudo bem? Conforme eu tinha combinado com vocês, hoje eu vou fazer as ligações para as minhas leituras. Eu já tinha falado isso no vídeo de especial de 50 mil, que eu iria fazer a ligação para falar com vocês entre o sábado e o domingo. Aí eu postei uma foto lá no meu Facebook ontem pedindo os comentários que eu iria ligar hoje. Hoje é domingo. Houve um pequeno atraso, eu falei que eu ia ligar entre 2 e 3 da tarde. Agora são 4 da tarde, mas enfim, gente, foi o horário que eu consegui e eu estou muito, muito, muito ansiosa para poder falar com vocês e agradecer um pouco desse carinho que vocês têm comigo, gente. Sério, eu estou muito feliz e muito ansiosa. Então, bora lá para as ligações, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vem comigo e continue assistindo o vídeo. Bom, gente, eu pedi para vocês comentarem lá na minha foto, na fanpage, o número de telefone de vocês, que eu iria sortear 5 meninas para fazer as ligações. Eu coloquei todos os nomes e números aqui no saquinho. Eu achei que essa seria a forma mais justa de fazer o sorteio. Então, eu vou começar a ligar agora. E a primeira sorteada foi a Thalissa Constantino. Então, eu vou ligar para ela. A Thalissa, ela sempre comenta nos vídeos e nas minhas fotos faz muito tempo. Eu lembro do nome dela. Então, vamos começar as ligações. Ai, estou ansiosa, gente. Impossibilitado de receber este tipo de chamada. Ah, gente. A primeira sorteada já deu o telefone impossibilitado. Não acredito. Ah, eu vou tentar de novo. Nossa, meu coração está até disparado. Estou muito ansiosa. Que tipo de chamada neste momento? Ah, não vai ter jeito. Vou sortear mais um, então. E a próxima sorteada foi a Caroline Souza. E eu vou tentar o DDD dela é 75. Não faço ideia de onde seja. Vamos lá, então. Estou ansiosa. Estou ansiosa. Alô? Alô? Tem alguma princesa chamada Caroline aí? É a Bia. É a Bia. Oi, Bia. Tudo bem? É a Carol? Isso, sou eu. E aí, Carol? Estava esperando a minha ligação? Não. Não? Não. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Onde você mora, Carol? Eu moro na Bahia. Uma cidade chamada Espanola. Ai, que legal. Nossa, nunca fui para a Bahia. Deve ser lindo aí, né? É. Eu estou perto de Salvador. Ai, que legal. Você estava dormindo? É que eu trabalho de semana e no final de semana eu corri do chão. Entendi. Aí eu... É quando eu tenho tempo, eu dou um pouquinho. Ai, mas que delícia, né? Quem não gosta de dormir? Não. Quem dera eu. É. Ai, então tá bom, Carol. Estou ligando para agradecer todo o carinho. Obrigada por você ter colocado o nome lá na minha foto, tá? O número também, né? Uhum. Obrigada por tudo. Eu vou dar muito tempo e olho o seu vídeo. Eu faço um tutorial de maquiagem que deu uma pessoa que fez o seu trabalho. Eu sigo muito, eu gosto muito do tutorial de maquiagem. Eu sempre vou fazer maquiagem desde pequena. Ah, que legal. Eu tenho um vídeo que tem... Aqui ainda eu vou tentar fazer um curso, sabe? Mas talvez eu vou fazer para me... Para me entender mais coisa com a minha. Ah, é muito bom, viu? Boa sorte para você se você for seguir essa carreira. Uhum. Então tá bom, Carol. Que bom que você gostou. Um beijo e obrigada por tudo, tá? De nada. Um beijo. Um beijo. Beijo, tchau. Gente, eu tô tremendo. Vocês não têm noção. Nossa, é muita emoção. É muito legal ligar para vocês. Ai, já quero. Vou continuar. Pera aí. Próximo número. Foi a Júlia Oliveira do DDD35. Não faço ideia de onde seja. Vamos ligar. Ai, eu tô tremendo. Tá impossibilitado de receber. Ai, gente. Tá tudo impossibilitado. Não acredito. Vou tentar de novo. Ai, ai. E se o telefone está impossibilitado. Ah, não teve jeito. Vamos para a próxima, então. A próxima foi a Li Moisés. DDD21. Acho que é Rio de Janeiro. Vamos tentar. Ai, que legal, gente. A Li eu também lembro dela. Porque ela comenta muito nas minhas coisas. Nas minhas fotos e tal. Acho que ela vai gostar de receber a ligação. Alô? 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 Alô, quem fala? Tem alguma princesa chamada Li Moisés aí? Ai, meu Deus. Ai, que linda. É a Bia? É a Bia. Ai, tudo bem, meu Deus? Tudo e você? Estou bem. Melhor agora. Ai, Li, eu estou tremendo. Ai, meu Deus do céu. Estava esperando a minha ligação? Você também. Estou feliz. Obrigada. Estava esperando a sua ligação. Ah, que bom. Parabéns por sorteada. Eu estou muito bem. Estou muito feliz também. Estou mais feliz ainda porque eu consegui sortear você. Que eu sei que é uma pessoa que sempre comenta. Que sempre curte as minhas coisas. Ah, obrigada. Eu vou continuar. Sempre vou continuar curtindo porque eu gosto muito de ver seus vídeos. Ai, obrigada. A gente tem muita coisa. E o que você está fazendo aí, Li? Oi? O que você está fazendo? Estava um prazer com a minha família. Ah, é? É. Eu demorei um pouquinho para ligar, me atrasei aqui. Mas o importante é que eu estou ligando. Eu estou tão feliz. Eu estou muito mais. Que linda. Sou minha rosa. Qual que é o seu nome? Lilian. Lilian? É. Ah, sim. Que linda. Bom, então eu estou ligando para agradecer o carinho, para agradecer seus comentários. Ah, obrigada. Também agradeço também pelos vídeos, que são muito bons. Ah, obrigada. Que bom que você gosta. E que venha mais de 50 mil pessoas inscritas, tá? E muito sucesso para você, que você merece. Ah, obrigada. Que venha próximo 100 mil agora, né? Isso. Então tá bom. Lilian, um beijo para você. Obrigada, viu? Beijo, eu também. Amém, você também. Beijo. Tchau. Ai, gente, estou amando. Está muito legal isso, gente. Nossa, quero ligar para todo mundo. Vamos continuar, pera aí. Bom, então bora pegar a próxima a ser sorteada. E a próxima foi a Lua Santos, do DDD 77. Gente, o bacana é que as pessoas que comentaram, são as pessoas que sempre comentam mesmo nas minhas fotos. Então é bem legal nos meus vídeos, né? Que me acompanham de verdade. É bem legal retribuir esse carinho. Então vamos lá. Ih, acho que está sem sinal. Ah, não. Não creio. Vou de novo, hein? Ah, gente. Bom, então vamos para a próxima, né? Ana Vitória Vargas, DDD 28. Não faço ideia de onde seja. Vamos ligar. E não informa. Esse telefone está impossibilitado. Ai, gente. Todo telefone está impossibilitado. E agora? Vamos para mais uma, então. Foi a Kelly Brown, DDD 85. Vamos lá. Ela comentou que vai ter um piripaque se eu ligasse para ela. Vamos ver se vai mesmo. Chamando. Ai, atendi. Alô? Alô? Quem é? Eu queria saber se eu estou falando com a princesa Kelly. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Miga, eu sou louca. Você vai ter um piripaque? Você vai ter um piripaque mesmo? Eu não acredito. Ai, eu vi hoje. Eu sou louca. Eu não acredito. Como você está, mulher? Eu estou bem. E você? Eu não acredito. Você está bem? Obrigada pelo carinho. Você é de onde, Kelly? Eu sou Fortaleza. Fortaleza? E você me assiste aí de tão longe? Ah, sim. Ai, que linda. O que você estava fazendo? Eu estava mostrando meu material para minhas irmãs que elas querem para fazer comigo. Ai, que legal. Qual a sua idade? Fortaleza, senhora? Não, idade. Quantos anos? Ah, idade? 17. 17? Está animada para começar as aulas ou só está animada com material novo mesmo? Ah, só com material novo mesmo. Ah, eu estou divertida. Porque eu estou ligando para mim. Eu não acredito. Ai, eu não acredito. Eu amo o seu sim. Eu amo o seu sim. Eu amo o seu sim. Eu espero que o seu sim é tudo. Você vai gostar muito. Ai, obrigada, princesa. Você vai chegar a um milhão. Ai, tomara. Um milhão. Tomara. Eu estou esperando aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, Kelly. Obrigada por você. Obrigada, Davi. Muito obrigada. Um beijo, beijo. Beijo, linda. Ai, vamos jogar a senhora. É muito linda. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Ai, gente. Que emoção. Estou tremendo. Sério mesmo. Estou tremendo. Vamos continuar. Ah, não acredito. Sorteiei, gente. Billy Rodrigues é o nome dela no Face, mas eu acho que o nome dela é Marcia, porque eu já vi ela comentando várias vezes. Vou ligar para ela então. Ela vai ficar feliz também. Oi. Oi. Alô? Quem fala? É a Marcia. É a princesa Marcia? É a Bia. É a Bia. Oi, todo mundo, Bia. Tudo bem e você? Tudo bem. Oi, eu sou a Marcia, a mãe do Billy, que comentou lá no seu Instagram. Eu já ia perguntar quem era o Billy. E que é o Billy? Tudo bem? Tudo e você? Prazer estar contigo, Bia. Prazer é tudo meu. Obrigada por ter comentado o seu número lá. Ai, de nada. Estou muito feliz de falar contigo. Ai, eu que estou. De onde você é? Eu não esperava. Não esperava? Eu não esperava a ligação. Ana, você deixou? Você tem sorte? Obrigada, obrigada. Estou muito forte mesmo. É. De onde você é, Marcia? Parabéns. Parabéns. Tenho 150 mil inscritos. Obrigada. Vem pro Miguel também. Ai, obrigada. De onde você é, Marcia? Eu sou de Belém. Belém? Sei lá. Nossa, e me assiste de tão longe. Sim, desde o comecinho. Ai, que bom. Estou escrita desde quando tinha 1500 de horário. Nossa. Eu sou bem antiga já de grito. Verdade. Faz tempo, né? Muito tempo, muito tempo. E adoro seus vídeos. Ah, que bom. Obrigada. Todos, todos, todos. Desde o comecinho. Eu faço de tudo pra conseguir agradar vocês. E fico muito feliz com esses elogios. E com o carinho que vocês me dão, viu? Ah, é, tá bom. Não, não. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom. Fala com você. Que bom. Eu faço muitos vídeos que eu gosto de assistir. Ah. Todos. Obrigada. O que você tava fazendo? Eu tava assistindo vídeos no YouTube. Eu gosto muito de assistir vídeos. Ah, que legal. Meu marido tá dormindo. Meu filho tá dormindo. E eu tava assistindo vídeos no YouTube. Que legal. Não esquece de passar no canal e dar joinha em todos, hein? No comentário agora. Ah, tá bom. Vou esperar. Beijo, amor. Beijo, princesa. Obrigada, viu? Tá. Agora eu já vou pegar a foto sem mim. Isso. Vamos lá. Tá bom. A gente vem aqui em Belém. Ah, só se for pra ficar na sua casa. Pode ser? Pode. Ah, então tá bom. Então tá bom. Beijo. Tá bom. Ih, caiu. Caiu a ligação. Ai, que triste. Mas foi importante que eu consegui falar, gente. Ai, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Bom, gente. Então eu já consegui falar com quatro princesas. Eu vou tentar mais uma pra completar as cinco. Bora lá fazer o sorteio. E a princesa sorteada foi... Duda Daniel, gente. Se não me engano, a Duda veio passar lua de mel aqui em Ubatuba. Vamos ver se eu estou certa. Alô? Alô? Oi. Tem alguma princesa chamada Duda aí? Tem. Com quem eu falo? É com a Duda. Você não sabe quem é? Não. É a Bia. Quem? Bia Andes. Eu acredito. É. Eu acredito. Acredite, mulher. Não, eu não quero que eu fico naquela turma. Eu não acredito. Pode acreditar. Você ficou feliz? Eu fiquei. Ah, que bom. Tudo. Tudo bem? Tudo bem. Foi você que veio passar lua de mel aqui? Foi. Foi eu que mandei mensagem a você. É? Você gostou da cidade? Gostei. Nossa, eu não consegui vendão. Ah, que bom. Eu preciso que não tenha gente que ver. Nossa, eu gostaria. Ah, que pena. Eu gostei. Eu gostei. Você é de onde? Eu sou de Itaju. Itaju? Itaju é, isso é pouco do que vem do interior. Ah, sim. Tem coisa legal pra fazer aí? Ah, não tem muito mais. Não? Ah, então tá. Eu sou muito feliz, obrigada. De nada. O que você tava fazendo? Eu sou bem do seu ator no casamento. Ah, que linda. É bom relembrar, né? Oi? É bom relembrar, né? É, bastante. Porque você não tá esperando a ligação? Não. Oi? Você não tava esperando a ligação? Acho que sim. Ah, então tá bom. Ah, que bom. Ele ligou. Eu fiquei feliz. Parabéns. Você foi sortuda e foi sorteada aqui. Obrigada. Ah, de nada. Obrigada, viu? Pelo carinho. Obrigada por sempre comentar. Por ter me avisado que tava vindo pra cá. Obrigada por tudo. Ah, que bom. Eu fiquei feliz. Ai, que bom, viu? Eu fiz exatamente pra retribuir o carinho de vocês e pra deixar vocês felizes igual eu fico quando vocês comentam. Ai, que bom. Então tá bom, Duda. Beijo pra você, viu? Beijo, obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Eeeh, mais uma. Que linda. Ai, gente, já foram as cinco sorteadas. Eu tô muito, 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 muito feliz. Nossa, eu tô até tremendo, sério. É muito gratificante ouvir todas essas mensagens de carinho de vocês. E eu tô tão feliz que eu acho que eu vou sortear mais algumas. Pode? Vou sortear mais duas, gente. Porque eu tô muito feliz e eu quero falar com mais gente. Agora eu fiquei empolgada. Vamos lá. Foi Anderson Jaqueline agora. É... 66 é o DDD. Vamos tentar. Só duas eu vou sortear agora, hein? Se não for, esquece. Chamando. Alô? Tem alguma princesa chamada Jaqueline aí? É eu mesmo. E aí? Quem tá falando do lado daqui, você sabe? Já vi. Eu tô pensando que eu tô indo pela voz. Acertou. Tudo bem, princesa? Tudo bom. Oi, de tarde. Tudo bem. É... Tô ligando tarde, né? Você tava esperando a minha ligação? Oi, eu tava esperando. Ah, tava? Tava. Você é de onde? Sorriso Mato Grosso. De tão longe assim você me assiste? Sim, eu assisto. Desde aquela vez que você fez o primeiro vídeo com a unha de gel. Ah, faz tempo. É esse, hein? É, faz tempo, sim. Você me conheceu através desse vídeo? Sim, foi através desse vídeo. E esse é o que você mais gosta ou teve outro que você mais gostou? Não, também vem daquele da maquiagem que você fez alguma, que eu até compartilhei uma que você tava fazendo a maquiagem também. É? Uma do curso de compras, também das compras que você faz, também eu gosto, né? Ah, que legal. Gosta de tudo, então. Gosta de tudo. Eu tô perdendo. Ah, que linda. Então, você foi uma das sorteadas. Na verdade, eu sorteei cinco. Mas eu queria ligar pra mais e daí eu sorteei você agora. Olha só. Viu? Sortuda. Ótima, né? Ganhou chance extra, viu? É. Você já tá participando do sorteio? Tá bom. Da lá do YouTube, sim. Ah, então tá bom. E aí que você tá com sorte, vai que você ganha, não é? Pois é. Da lá do YouTube, sim. Eu coloquei também. Ah, então tá bom, viu? Tô ligando só pra agradecer. Todo carinho. Obrigada, viu? Obrigada por ter deixado seu número. Sim. Tá bom, então. Obrigada, então. Tá bom? Um beijo pra você, princesa. Tchau. É, mais uma. Vou sortear a última agora, gente. De verdade, porque esse vídeo deve estar gigantesco já, né? Mas é um vídeo cheio de amor. Ai, que lindo. Tô feliz. Vamos pra próxima. E a última, hein? Foi a Fernanda Leal Freitas. Vamos lá. Eu lembro desse nome. Eu acho que ela comenta bastante também, que eu tô lembrada, hein? DDD17. Não sei também de onde é. Na verdade, gente, eu não sei nenhum, né? Se não for o meu. Vocês perceberam aí, né? Chamando. Tomara que atenda. Pronto. Alô? Meu nome. É a Fernanda? Isso. Tudo bem, Fernanda? Eu? É. Mentira. Verdade. Bem atrasada, mas é. Não acredito. Oi? Não acredito. Pode acreditar. Eu gostei do alvinha. Tudo bem? Tudo demais. Então tá bom. Eu não acredito que eu vou receber nada. Você foi, na verdade, numa chance extra, porque eu sorteei 5 e eu gostei tanto de ligar que eu quis sortear mais duas, e você foi uma das duas. Ai, meu nome. Eu não acredito. Pronto, foi o vídeo. Ai, que linda. Eu falei aqui no vídeo que eu lembro do seu nome comentando. É uma filmagem da Sondra Presa. É? É o seu vídeo preferido, esse? Isso, é lógico, né? A modagem é linda. Você ainda falou meu nome. Ai, que linda. O que você tava fazendo? Não, eu tava trabalhando hoje. Eu tava descansando agora, aceitando as coisas. Eu falei pra que eu queria trabalhar. É? Ai, que feliz. Ai, que bom que você ficou feliz, viu? Ai, não. Por que eu tenho esse cara? Eu tô mais ainda com essas... Eu tô mais ainda com essas... Eu tô mais ainda com essas coisas legais que vocês me falam, com esse carinho que vocês me dão. Eu tô acompanhando muito tempo. Ai, que bom. Espero que continue acompanhando e gostando, né? Eu tenho uns 4 anos. Tudo isso? Uns 3 anos. De 3 a 4 anos. É 3. O blog fez 3 agora. Então, tem 3 anos. Você tá acompanhando faz muito. Desde o comecinho, então, hein? Tem muito tempo, já que eu te acompanho. Ai, que bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada. De nada. Beijo pra você, princesa. Muito sucesso pra você. Obrigada. Muito sucesso. Eu fico bom. O blog, as inscrições estão crescendo muito. Você merece. Sim. Então, a hora que eu mente mais e mais, né? Então, claro. Então, eu vou estar aumentando. Eu vou estar crescendo um dia para curtir o meu YouTube. É, então. Graças a vocês que me ajudam compartilhando, curtindo. Não, não. Você chora e vai continuar assim? Ah, então, Mara. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Ai, que bom. Eu que fico mais feliz ainda. Imagina. Imagina. A gente aqui está acompanhando o meu tempo. O meu tempo. Fazendo as suas maquiagens. Aqui, eu vou desenhar. Você faz uma becha. Ah, você merece. Ai, obrigada. Obrigada a você por ter deixado o número lá, tá bom? Ah, imagina. O sonho está acompanhando. Oi? O sonho está acompanhando o meu tempo. Eu estou a leitura. Ah, sim. Muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Não sei. Não consegui me contar. Não consegui me contar. Que bom, viu? Fico feliz em saber que eu alegrei o seu dia. Ah, muito, 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 muito. Agora aproveita o restinho de domingo aí, que amanhã eu já tenho que trabalhar, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Muito sucesso nosso. Espero que eu tenha gostado. Obrigada, princesa. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Eee, gente. Ai, estou muito, muito, muito feliz. Sério, estou até emocionada, gente. É muito gratificante mesmo receber todo esse carinho de vocês. E mais ainda, poder alegrar vocês de alguma forma igual vocês me alegram. Ai, quero agradecer a todo mundo que atendeu, todas as mensagens de carinho. Quero agradecer muito pelos 50 mil, por tudo, né, gente? Não fique triste se você não foi uma das sorteadas, porque em breve, muito em breve, eu vou fazer de novo dos 100 mil. Então me ajuda compartilhando e dando joinha aqui no vídeo, viu? Porque a próxima pode ser você, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um super beijo a todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.